E... Bora lá gente, acabou de matar o... A gente matou o Gordão lá, o Homem-Aranha da Deep Web. Sem delay, sério, aí sim, caralho, pô, tá sem delay hoje. Epa, a live hoje tá diferenciada. Lembrando que amanhã eu acho que eu vou fazer live um pouco mais cedo. Obrigadão, Dave, pelo follow, cara. Compromisso na casa da vizinha, né? Cara, amanhã eu tenho um compromisso na casa de uma amiga, digamos. Diga aí, Dave, seu canal, cara. Segue o Dave aí, galera, segue o Dave aí, cara. Não conheço ele, mas a gente voa pra caralho, velho. Bora. O que é isso, Snake? Aí você me complica... Aí você me complica, Snake. Caralho. O bagulho ficou 2 FPS aí, viu? Manda aí, Snake. Manda teu canal do YouTube aí, cara, que dá certo. E a galera que tá aqui no canal, ela... Eita, que o FPS aqui foi pro saco, viu? Calma aí, deu uma ajeitada aqui. Mais outra live de Free Fire. Ah, cara, não sei, será? Será que eu chamo só a live de Free Fire assim pro meu canal? Manda aí, Dave, teu canal, cara. Tá sem travar aqui? Porra, porque ele deu umas legadinhas aqui. Caralho, como é que agacha? Lembrei, lembrei, lembrei. Boa. Caso você tem que voltar pro Free Fire. Caralho, fala isso, cara. Vamos seguir aqui, Dave, na conta do... Na minha conta do canal, peraí. Caralho, cara, joga Crash Bandicoot 4, cara, no PS4, Dave. Escrevi aqui, cara. Escrevi. Eu não sei se foi no pessoal ou foi no... Do canal mesmo em si, mas eu acho que foi no pessoal, cara. Se tiver lá Bruno Rafael, fui eu, cara. PC, caralho, tem o Crash, cara. Porra, doida. Eu queria, ó, velho. Eu queria jogar o Crash 4 também. Jogo bom pra cacete, velho. Depois eu vou dar uma olhada nos teus vídeos lá, Dave. Fica à vontade aí, cara. Fica... Fica aí à vontade. Cara, tem uma escada ali, cara. Vou dar uma... Vou dar uma olhada ali. O Oswaldinho deve estar indo jogar alguma coisa, cara. Fica à vontade aí, meu primo. Aqui, aqui... Me casa, su casa, cara. Não tem essa, não. Pedir divulgação, divulga. Cara, eu não tenho problema. Como eu falei ontem com o Ezequiel, cara. Eu não tenho problema em divulgar, cara. Só pra saber se tá a tela cheia pra vocês aqui. Cara, tá a tela cheia pra vocês ou a impressão minha aqui não tá? Peraí, peraí. Uma outra oportunidade aí, a Eter. Aparece aí, cara. A gente bate um papo bacana. Caiu alguma coisa ali atrás. Maluco, tem alguma coisa ali atrás se mexendo. Bora, 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 bora. Volta mais aí, a Eter. Bicho, como eu sempre falo, cara. O bom do bagulho é, tipo, você vir e conversar com o pessoal, cara. Não tem coisa melhor, cara. Tem um corpo ali, viado. Vem embora, meu primo. Pois nem vai vazar do Inter. Eu não quero aquele vote é por fome, hein. Cara, eu tenho que... Do nada o cara tá morto aqui, pô. Agora tá a tela cheia pra vocês. Só não tá mais é pra mim, mas pra vocês tá. Mas não tem problema, não. E aí, Alvin? Vixe, o Alvin... É um... Ele disse pra mim que não tá sumido, mas na minha live ele só apareceu duas vezes. Depois nunca mais. Aí ele vem dizer pra mim que não tá sumido, pô. É, pô, eu ia perguntar pra ele onde é que tá o Teodoro e eu esqueci o nome do outro esquilo lá do Alvin. Qual é o nome do outro esquilo lá do Alvin? O Inteligentinho, qual é o meu nome, cara? Alguém sabe o que é o meu nome do Alvin? 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 O que seria Shadow Six, cara? Não, não. Vamos ser sinceros, cara. Não, molecajo. Tá de molecajo com a minha cara. Ah, cara, o que é isso? Acho que eu não vi, cara. Cara, dá pra subir aqui. Ah, não vi não, cara. Sério que tem? Ah, me dá a pezinha aqui. Me dá a pezinha aqui, vem. Boa, sabia. Não, o Oswaldo é gato. Bicho ou... Não, peraí, 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 peraí. Não vou parar até a gameplay. Eu vi hoje o Oswaldo fazendo polichinelo. Meu amigo. Que coxa. Eu queria ter 10 de coxa, cara. Eu queria ter 10 de coxa que esse cara tem. Tá doido, filho. O cara é um bodybuild. Caralho, o cara assistindo TV ali no... Beleza. Não, meu amigo. Respeite coxa, viu? Você tem que ter 10 de coxa que é isso, cara? Tá aqui, eu não tinha visto o bagulho. Cara, eu queria ter o braço da Abe. Tô adotando aquele braço robusto. Meu amigo para a gata chegar e falar... Eita, que... Eita, que eu quase quebro o fone aqui. Quase eu quebro o meu fone aqui. Peraí, peraí, peraí. Nervoso, 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 nervoso. Nervoso, nervoso. Pronto. Peraí, peraí que ficou o bagulho errado aqui. Que é isso, cara? Maluco, ela treinou, foi pra ganhar. Foi do Johnny na porrada, cara. Então, ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Ah, o Ace, em maior conexão. Cara, eu vou dar uma olhada aqui. Cara, depois que o meu PC voltar da formatação, eu vou... Vou baixar o Braustar pra jogar com o meu amigo Oswaldinho. E vou baixar o... E vou baixar o Cavaleiro do Zodico pra jogar também. Não sei se só eu que sou fã. Mas eu sou extremamente fã, cara. Vocês estão fãs também, cara? Caralho, o Panda ficou caladão, cara. O Panda tá na live e não fala nada. Cara, o Cavaleiro do Zodico é um anime muito... E aí, pô? Caralho, desumido. Jogando Free Fire e não chama a gente. Cara, eu acho que não era pra vir pra cá, cara. Ai! Não curto muito anime. Eu matei sem querer, pô. Cara, você não sabe o que você tá perdendo, cara. Olha o Panda joga Free Fire, cara. Então, acho que eu me matei sem querer de novo. Panda, eu tenho uma conta, Panda, com os três primeiros passos da temporada do Free Fire. Só falo isso pra ti, Panda. Pauca hoje não apareceu. Teu amigo, Snake. Snake, eu salvei teu número ontem, cara. Hoje, no caso. Eu tenho preguiça de salvar o número de pessoas, cara. Cara, como é que eu saio daqui, doido? Não sei o que aí. Porra, eu vou precisar, cara. Acabou de dizer que era uma página de Free Fire, cara. então eu acabei de matar, de me matar de novo tô no mine aí sim cara, minezão, boto feio desce lá boa oi 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 cara então não tô indo cara não era ali cara, tem um buraco ali em cima, eu já vi, eu já vi, eu vi é ali ó ali ó eu vi, eu vi, eu vi o buraco eu acho que do outro lado tem um chapéuzinho cara brigadão pelo falso, ceará fake, caralho, o cara era ceará fake cara eu tinha prestado atenção no buraco e aí ceará fake, de boas cara como é que é o ceará fake cara salve, salve, ceará fake eu sou, então eu sou o piauí fake então no caso é isso como é que você tá ceará, de boas cara? testa o menino tá, ah meu Deus pô cara, a cópia do meu estado, pô eu sou do piauí cara, sou do latim aqui então ai tô curtindo o game? cara, eu joguei ontem, ontem eu comecei a gameplay, hoje eu já tava no segundo episódio cara, tô curtindo pra caramba, não vou mentir não, velho agora mais um test case simples porra, pô, vou perder então, cara sou burro, cara achei achado já jogou um? joguei cara, ceará, o mundo já tá até no canal do youtube, cara e aí criatividade, como é que você tá, cara? The Last vai deixar a saudade? Snake, eu vou jogar o... eu vou jogar o The Last 2 no punitivo, cara ainda vou jogar ele no punitivo falando do canal do youtube, Shadow Wire e o ceará, sem o oficial calma aí, é só Shadow Wire, cara tira só o oficialzinho que é GG, cara não tem esse aqui, esse comando, cara, eu já te falei que eu esqueci de botar não, nunca teve não, ele vai aparecer já já aí, cara mas e aí, o Ceará, o Ceará mesmo ou não é, cara? pois bota aí, mod bora aí, mod mostra aí, bota o comando aí do youtuber pede onde o Ceará fake? pô, o nome do cara é Ceará fake, realmente ele é fake mesmo, hein? ah, tem uma caixa aqui, ó dá pra puxar ela ele é paulista? caralho, tu é paulista ou o Ceará? é, eu achei que era pra vir pra cá, mas eu acho que não seja pra cá, velho ah, tem esse bagulho aqui, cara dá pezinho aqui é paulista? caralho, o cara realmente o cara se inspirou mesmo, será fake mesmo? isso é pra levantar o bagulho? será? ai, caralho, eu deixei o bicho tá aí, galera, o youtube aí, quem não segue brigadão criatividade, cara, isso é foda, hein? sabe lançar um passinho com guarda-chuva? cara, quem é que lança um passinho com guarda-chuva, cara? não, bota o instagram não, o instagram já é demais, pô cara, eu puxei esse bagulho pra quê, então? isso ativa o quê, cara? caralho, pô, isso ativa o quê? isso que eu quero saber cara, eu acho que não seja mais aqui, cara, acho que não tem mais nada aqui, não será que eu tenho que deixar esse bagulho aqui e vir por aqui? não, não é é uma porta fundo falso ali? aonde, cara? é bruno rafael qualquer coisa no instagram, o insta do xado, é bruno rafael p, cara que é isso, cara? cara, eu puxei esse bagulho, e aí, é pra quê isso aqui? eu não tenho entendido pode dizer aí, cara, eu sou muito de boas a respeito disso aí, velho se seu impacto é alguma coisa? eu já puxei ainda agorinha, pô, e aí a alavanca desceu eu acho que bem ali tem um chapéu, caralho cara, eu acho que eu vou ali no chapéu, hein? ah, caralho, acho que ele é um chapéu pois é, panda, como eu falei, cara, eu não ligo muito não, cara, se quiser me ajudar deixa a alavanca lá de cima não? cara hãm hãmm hãmm hãm 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 Ah, ah, caralho, o bicho botou mesmo, caralho, ia passar um tempão aqui, velho. Tchau, tchau.